Toca Livros apresenta Livro Falante apresenta Angu de Sangue Livro de Marcelino Freire Lido pelo próprio autor Eu precisaria de alguém que me ouvisse Mas que me ouvisse sentindo cada palavra como um tiro ou uma facada Cada palavra e seu significado sangrento Ariano Soassuna Mulibeca Lixo? Lixo serve pra tudo A gente encontra a mobília da casa Cadeira pra pôr uns pregos e ajeitar, sentar Lixo pra poder ter sofá, costurado Cama, colchão Até televisão É a vida da gente O lixão E por que agora querem tirar ele da gente? O que eu vou dizer pras crianças que não tem mais brinquedo Que acabou o calçado, que não tem mais história Livro, desenho E o meu marido, o que vai fazer? Nada Como ele vai viver sem as garrafas Sem as latas, sem as caixas Vai perambular pela rua Roubar pra comer E o que eu vou cozinhar agora? Onde vou procurar tomate, alho, cebola Com que dinheiro vou fazer sopa? Vou fazer caldo? Vou inventar farofa? Fale, fale Explique o que é que a gente vai fazer da vida O que é que a gente vai fazer da vida Não pense que é fácil Nem remédio pra dor de cabeça eu tenho Como vou me curar quando me der uma dor no estômago Uma coceira, uma caganeira Vá, me fale, me diga Me aconselhe Onde vou encontrar tanto remédio do bom Esparadrapo E band-aid, seringa O povo do governo devia pensar três vezes Antes de fazer isso com o chefe de família Vai ver que eles estão de olho nessa merda aqui Nesse terreno Vai ver que eles perderam alguma coisa É, se perderam a gente acha A gente cata A gente encontra Até bilhete de loteria Lembro, teve gente que achou Vai ver que é isso Coisa da caixa econômica Vai ver que é isso Descobriram que lixo dá lucro Que pode dar sorte Que é luxo Que lixo tem valor Por exemplo Onde a gente vai morar? É Onde a gente vai morar? Aqueles barracos tudo ali em volta do lixão Quem é que vai levantar? Você? O governador? Não Esse negócio de prometer casa Que a gente não pode pagar É balela É conversa pra boi morto Eles jogam a gente É num esgoto Pra onde vão os coitados desses urubus? A cachorra O cachorro Você precisa ver Isso tudo aqui é uma festa Os meninos As meninas Naquele alvoroço Pulando em cima de arroz Feijão Ajudando a escolher A gente já conhece o que é bom de longe Só pela cara do caminhão Tem uns que vem direto de supermercado Açougue Que dia na vida A gente vai conseguir carne tão barata? Bisteca Filé Feijão de dentro O moço tá servido A moça Os motoristas já conhecem a gente Tem uns que até guardam com eles a melhor parte É coisa muito boa Desperdiçada Tanto o povo que compra o que não gasta Roupa nova Véu Grinalda Minha filha já vestiu um vestido de noiva Até aliança a gente encontrou aqui Um corpo É Vem parar muito Homem morto Muito criminoso A gente já tá acostumado Quase toda semana o camburão da polícia Deixa seu lixo aqui Depositado Balas Revolver 38 A gente não tem medo, moço A gente é só ficar calado Agora O que deu na cabeça desse povo? A gente nunca deu trabalho A gente não quer nada deles que não esteja aqui jogado Rasgado Atirado A gente não quer outra coisa Senão esse lixão pra viver Esse lixão pra morrer Ser enterrado Pra criar os nossos filhos Ensinar o nosso ofício Dar de comer Pra continuar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo Não faltar brinquedo Comida Trabalho Não Eles nunca vão tirar a gente deste lixão Tenho fé em Deus Com a ajuda de Deus Eles nunca vão tirar a gente deste lixo Eles dizem que sim Que vão Mas não acredito Eles nunca vão conseguir Tirar a gente deste Para isso Você acabou de ouvir o trailer Agora Fique com o começo deste audiolivro Livro falante Apresenta Angu De sangue Livro De Marcelino Freire Lido Pelo próprio Autor Eu precisaria de alguém Que me ouvisse Mas que me ouvisse Sentindo cada palavra Como um tiro Ou uma facada Cada palavra E seu significado Sangrento Ariano Suassuna Mulibeca Mulibeca Lixo Lixo serve para tudo A gente encontra a mobília da casa Cadeira para pôr uns pregos E ajeitar Sentar Lixo para poder ter sofá Costurado Cama Colchão Até Televisão É a vida da gente O lixão E por que agora querem tirar ele da gente O que eu vou dizer para as crianças Que não tem mais brinquedo Que acabou o calçado Que não tem mais história Livro Desenho E o meu marido O que vai fazer Nada Como ele vai viver sem as garrafas Sem as latas Sem as caixas Vai perambular pela rua Roubar para comer E o que eu vou cozinhar agora Onde vou procurar tomate Alho Cebola Com que dinheiro vou fazer sopa Vou fazer caldo Vou inventar farofa Fale Fale Explique O que é que a gente vai fazer da vida O que é que a gente vai fazer da vida Não pense que é fácil Nem remédio para dor de cabeça eu tenho Como vou me curar Quando me der uma dor no estômago Uma coceira Uma caganeira Vá Me fale Me diga Me aconselhe Onde vou encontrar tanto remédio do bom Esparadrapo E band-aid E seringa O povo do governo Devia pensar três vezes Antes de fazer isso com o chefe de família Vai ver que eles estão de olho nessa merda aqui Nesse terreno Vai ver que eles perderam alguma coisa É Se perderam a gente acha A gente cata A gente encontra Até bilhete de loteria Lembra Teve gente que achou Vai ver que é isso Coisa da caixa econômica Vai ver que é isso Descobriram que lixo dá lucro Que pode dar sorte Que é luxo Que lixo tem valor Por exemplo Onde a gente vai morar? É Onde a gente vai morar? Aqueles barracos Tudo ali em volta do lixão Quem é que vai levantar? Você? O governador? Não Esse negócio de prometer casa Que a gente não pode pagar É balela É conversa pra boi morto Eles jogam a gente É num esgoto Pra onde vão os coitados desses urubus? A cachorra O cachorro Você precisa ver Isso tudo aqui é uma festa Os meninos As meninas Naquele alvoroço Pulando em cima de arroz Feijão Ajudando a escolher A gente já conhece O que é bom de longe Só pela cara do caminhão Tem uns que vem direto De supermercado Açougue Que dia na vida A gente vai conseguir Carne tão barata Bisteca Filé Xande dentro O moço tá servido A moça Os motoristas Já conhecem a gente Tem uns que até Guardam com eles A melhor parte É coisa muito boa Desperdiçada Tanto o povo Que compra o que não gasta Roupa nova Véu Grinalda Minha filha Já vestiu Um vestido De noiva Até a aliança A gente encontrou aqui Um corpo É Vem parar muito Homem morto Muito criminoso A gente já tá acostumado Quase toda semana O camburão da polícia Deixa seu lixo aqui Depositado Balas Revolver 38 A gente não tem medo, moço A gente é só ficar calado Agora O que deu na cabeça Desse povo A gente nunca deu trabalho A gente não quer nada deles Que não esteja aqui jogado Rasgado Atirado A gente não quer outra coisa Senão esse lixão pra viver Esse lixão pra morrer Ser enterrado Pra criar os nossos filhos Ensinar o nosso ofício Dar de comer Pra continuar na graça De nosso Senhor Jesus Cristo Não faltar brinquedo Comida Trabalho Não Eles nunca vão tirar a gente Deste lixão Tenho fé em Deus Com a ajuda de Deus Eles nunca vão tirar a gente Deste lixo Eles dizem que sim Que vão Mas não acredito Eles nunca vão conseguir Tirar a gente deste Para isso O que é isso? O que é isso? Belinha Dizem que sempre falta uma palavra E é verdade Nesses anos todos Eu sei que sim Que sempre falta uma palavra É verdade Verdade Pois procurei por Belinha Depois de 50 anos 50 anos Para dizer para ela Essa palavra Sempre falta uma palavra Verdade Verdadeira E eu fui Para dizer para Belinha Essa palavra Vesti meu terno Pus o chapéu E saí Saí E foi Como nos tempos Em que era moço Feliz Nos tempos em que Me apaixonei por ela Eu nunca pensei Que um amor assim Pudesse me deixar perdido Quase louco Amor grande Amor para sempre Pois é Vesti meu terno Pus o chapéu E peguei um ônibus Até Santo Inácio Sentou-se uma moça Ao meu lado E era uma moça bonita Ah E o perfume Era muito bom E eu conversei com ela Conversei muito com ela Muito Até chegar a casa Para onde eu ia A casa que vi Construída Que vi Tijolo Pós Tijolo Eu nunca morei nela Mas era lá Que Belinha morava Casada com outro Que teve filhos E teve netos Que vive hoje Sozinha E que nem sabe Que eu vou lá Entrar naquela casa Que vou dizer O que tem para dizer Depois de cinquenta Cinquenta anos Que sempre falta Uma palavra Uma única palavra Que vou levando Com meu terno E meu chapéu E uma agonia No coração Profunda Que sempre falta Uma palavra Era agora Desci no mesmo ponto E o ônibus se foi E o bonde se foi E não tem mais Nem a paz daquela rua Só reconheço A esquina Em que eu ficava No bar Entre um café E outro Havia a felicidade De Belinha A casa agitada Os filhos Pela calçada Dei balas E brinquedos Para eles Escondido Que ela nunca me via E com um mistério Foi Mas no fundo No fundo Belinha sabia Quem era Eu tenho certeza Não me engano Ela sabia Que eu É que dava Balas E brinquedos Escondido Nunca A abandonei Nunca deixei A vida dela Sozinha Que meu amor Era eterno Mas hoje Ela vai ficar Sabendo de uma vez Eu vou dizer A palavra Que eu guardei Que ficou engasgada Durante cinquenta 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 Anos Nos olhos De Belinha É para ela saber Saber de uma vez O que eu quero dizer Depois de cinquenta anos O portão é amarelo Meio aberto A cheiro de jasmin E o mesmo cheiro Meu Deus A parede é amarela E meio aberta A mesma parede Fui invadindo Decidido Como nunca Mas eu sempre fui decidido Fui moço forte Fibrento De briga No trabalho E na vida Meu pai era assim Me ensinou Mas o problema Posso dizer Foi ela Belinha me deixou lento Sem força nenhuma Sem decisão Para resolver aquela situação Eu a amava tanto Ela me amava tanto Casou com outro Na minha cara Na frente Do meu nariz Casou por vingança Não sei Por dinheiro Não sei Por indecisão Porque quis fazer Outro destino Foi o fim Começo do meu desassossego Fiquei inseguro Fraco Acabado de tudo Meu fim Tão moço que era Minha morte No mundo Bati fraco Na porta Assim Fraco Mas não demorou Para eu pensar Em bater Com todos os meus nervos Na porta E sacudir o nome dela E tirar o chapéu Porque eu havia suado Muito Um sol De muito tempo Um sol Antigo Meu chapéu É quente Meu chapéu E meu terno O mesmo terno Quente Disse o seu nome Lá pra dentro A casa escura Sem abrir Belinha Como sempre Tive vontade De dizer Não gritei Só disse Estava ali Para dizer a palavra Que faltava E sempre falta Uma palavra Depois de cinquenta Mais de cinquenta anos Ela 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 veio rastejando Até a porta Rastejando a sombra Dos chinelos Cansada E sozinha Que ela estava Veio E me olhou Demorou Olhando Para mim Olhou Olhou E me viu O mesmo chapéu E o mesmo terno E o mesmo sol Foi aí que Belinha Me abraçou Abraçou Meu Deus Belinha Me abraçou Me fechou Naquela casa Trancou E era agora Como nunca foi Como nunca mais será Uma palavra Que ficou em mim Envelhecida E tratada Pois é Tratada Como no coração De formol De forma Que resolvi Dizê-la Ali mesmo Da porta Sem entrar Não entrei Não sei A mesma porta amarela O mesmo jasmin O mesmo jardim Porque sempre Falta Uma palavra Depois de quarenta Cinquenta Sessenta anos Não sei Sempre Faltará Uma palavra Ela disse Que ouviu dizer De minha vida Sim De mulheres De famílias Mentira Que eu tive filhos Mentira Que eu tentei me matar Mentira Mesmo a morte Eu esperava morrer com ela Todo o tempo Havia esperança Havia esperança Eu tinha pressa Depois de cinquenta anos Eu tinha pressa Ela me mandou sentar Tomar um café Não quis A sua vontade Como passageira Esperou eu falar Pois é Só depois de cinquenta anos Cinquenta anos Ou mais Olhando para o fundo Da boca Das mãos Dos olhos dela No mesmo portão Porta amarela Com cheiro de jasmin Eu disse a palavra A palavra que faltava Que sempre Falta Uma palavra Falta Toca livros Baixe o aplicativo E termine essa história conosco Para o fundo E termine essa história